Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos no Hospital Regional Tibério Nunes porque temos uma novidade no que se refere ao atendimento. As pessoas acham, e é natural que pensem assim, que na hora que chega vai direto falar com o médico. A gente sabe que não. A novidade é a seguinte, primeiro, além da ficha lá no local da portaria, o paciente passa por esse setor chamado de acolhimento, no que consiste esse acolhimento. Como o próprio nome já diz, a pessoa vai ser acolhida, ela vai ser avaliada por um profissional de saúde que vai dar o destino do profissional a que ela deve se dirigir. Por exemplo, vê se é caso de cardiologia, ortopedia, pediatria e assim por diante. Depois desse acolhimento, aí sim, ela vai para o profissional que o problema dela requer. Nós vamos procurar aqui o doutor Marcelo, que é o administrador do hospital, para que a gente tenha mais informações acerca dessa novidade e tem por objetivo agilizar mais ainda o atendimento das pessoas. Nós estamos aqui no hospital e vale a pena mostrar que o corredor está vazio. Mostramos outro dia aqui uma situação triste. O diretor se comprometeu em esvaziar o corredor e graças a Deus conseguiu. As pessoas que nós estamos vendo aqui são pessoas do administrativo, são pessoas dos problemas do dia a dia e de maneira que o corredor está mais uma vez vazio. Estamos aqui agora com o diretor Marcelo. Diretor, nós mostramos ao vivo para os nossos internautas a sala do acolhimento e explicamos mais ou menos o seguinte, que é a sala onde o paciente vai encaminhado para o profissional que ele precisa para ter seu problema resolvido. É mais ou menos isso, diretor? Bom dia. A gente hoje está aplicando mais uma ferramenta, que é a capacidade de acolhimento e classificação de risco, para que a gente possa estar organizando o fluxo dessa entrada de pacientes e tendo o poder de resolutividade na prioridade do paciente. Que prioridades são essas? Prioridade de risco eminente de morte, temperatura, dor e hemorragias. Esse é a gente tentando classificar esse paciente da melhor forma possível para que a gente possa dar fluxo, direcionamento, onde todos os serviços de urgência e emergência é aplicado e adotado como universal esse fluxo, para que a gente possa estar melhorando mais o fluxo e o atendimento e o acolhimento daqueles que mais necessitam de atendimento imediato. Isso não é novidade, é uma implementação que a gente não está vendo e há necessidade de implementar, pois a gente recebe pacientes oriundo de todo o sul do Piauí, do norte, em determinadas situações neurológicas, que é o caso que a gente está aberto para todo o sul do Piauí e algumas partes do nosso Piauí e por isso a gente tem que otimizar esse atendimento. De que forma? A gente tem dois clínicos de plantão, tem dois cirurgiões de plantão, a gente tem dois ortopedistas de plantão. A gente tem uma demanda de 100%, esse 100% a gente vai só acolher e direcionar esses pacientes. Trauma, prioridade, o cirurgião, pacientes clínicos, os clínicos de plantão da urgência e emergência, para a gente direcionar e dar esse fluxo. Quem vai receber e acolher esses pacientes? Os enfermeiros que vão dar esse acolhimento e essa prioridade de acordo com as categorias que a gente identifica por cores. Que cores são essas? Vermelho, laranja. O azul e o vermelho, ele tem uma prioridade menor de risco, pois ele fica em segundo plano para o atendimento, que pode ser um curativo eletivo, vai de fora, pode ser uma mudança de receita, pode ser um atendimento que não se quadra na urgência e emergência. Mas quem é essa prioridade? São os vermelhos, que são os pacientes na iminência de morte, e o laranja, que são as urgências. E com isso a gente vai direcionar o nosso fluxo, para que a gente possa atender na realidade quem realmente precisa. Pois nosso pronto-socorro tem um perfil de quem chegar primeiro e ser atendido. E para isso a gente tem que priorizar a nossa clatura, que é universal. É classificar de acordo com as cores, essas cores dão prioridade aos pacientes, e para que a gente possa estar preservando essa vida, e dando uma maior autonomia no atendimento, e dando esse fluxo contínuo, para que o paciente possa se sentir assistido e com a garantia da assistência. Essa cor, deixa eu só puxar aqui para o frontal, para que a gente possa falar bem que bom. Essa cor, doutor Sim, ela vai estar exibida onde? E só lembrando aqui, a nossa amiga Rosinha, está dando parabéns aí ao senhor pelo seu trabalho. A Rosinha Crochet, internata nosso, parabenizando aí pelo trabalho. Obrigado. Essa cor, conforme nós falamos, vai estar mostrada onde? Onde é que vai ser exibida? Ela vai dar entrada no início do atendimento do paciente. Ela vai ter a prioridade na entrada do paciente. Ela é acolhida e vai ser classificada. O enfermeiro é classificado porque ele tem esse grau de capacidade de fazer esse acolhimento através de que? De sinais, sinais e sintomas que o paciente vem a apresentar na entrada do paciente, na admissão do paciente. Ele, portanto, ele classifica e prioriza as coisas. Não é por cinco vontades do enfermeiro para dar prioridade. São nomenclaturas que são adotadas e são colocadas em todo o país. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece no Canadá, acontece em todo o país. Quando existe serviço de ausência e emergência, ele é priorizado por cores. Vermelho é a prioridade mínima, risco eminente de morte. O laranja pode ser uma urgência de se tornar em emergência. O azul e o verde têm a capacidade de esperar e de ficar na retaguarda até o atendimento imediato desses outros pacientes que são prioridades, tanto o vermelho como o laranja. Só para a gente concluir, o pessoal do acolhimento, o pessoal do acolhimento já é integrante da equipe aqui do HRTN. Ou seja, não foi necessária a contratação de gente nova. O trabalho já é feito pelo arquitetivo que possui. Não é isso, Greg? Isso, a gente apenas está remodelando, reorganizando o serviço para que a equipe possa entender qual será o passo a passo de cada intervenção, de acordo com a natureza e de acordo com a necessidade do paciente. Mas a nossa prioridade, como o nosso serviço aumentou e o nosso serviço é de urgência e emergência, a prioridade é o vermelho. E na entrada desse vermelho, ele vai ter uma avaliação mais precisa. Tem o índio, tem o cirurgião, tem o cirurgião, tem o ortopédico, tem o buco maxilio. Então, a gente está priorizando essas categorias para que a gente possa priorizar o nosso fluxo. E com isso, a gente vai resolvendo 100% da nossa demanda. Só para a gente concluir, vamos aqui para a sala inicial. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos convidar aqui o Dr. Selma, para te ver aqui. É o seguinte, nós estamos percorrendo, os corredores aqui do hospital Tiberon Nunes, e você vai ver onde tudo começa. O paciente chega aqui pela porta de entrada, isso aí é claro, né? Está aqui. O primeiro passo é esse, ele vai, preenche uma ficha normalmente, desce a ficha. Bom dia, jovem. Portal JC ao vivo. Pronto para o atendimento aí? Pronto. Beleza, né? Bom, ele faz a ficha e em seguida vem para essa outra sala. Essa sala. É o acolhimento, né? É a classificação disso. Ok, então. Essa sala de acolhimento, exatamente essa aqui, né, Dr. Isso. Aqui ele vai ser classificado de acordo com o estado de saúde. Terceiro passo. Ele dá a entrada, o paciente vai ser direcionado para os dois metros de plantão. Os dois metros de plantão, eles vão estar entrando em contato diretamente com as especialidades. Se der para ele resolver, ele vai resolver. Se for a necessidade de um cirurgião de uma ortopedia, ele vai ser acionado pelo próprio médico, que ele entende que é a necessidade da ajuda do especialista para tentar resolver o problema do paciente. Dr. Então, assim, nesse pouco tempo de administração, o senhor conseguiu colocar o Tigre Nunes no cenário nacional de maneira positiva, né? Foi veiculado no Jornal Nacional da Rede Globo. Quais são os espaços que o senhor está visando, né? O mais importante, né, que a gente, através da gestão, o que é que a gente quer? Não ocasionar ônus, né, custado nem para o município, mas ter um poder de resolutividade maior, que é a nossa finalidade. Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente vai trabalhar sem nenhum gasto, é apenas a organização do fluxo, para que os pacientes sejam atendidos e tenham prioridade de acordo com a necessidade. A gente tem uma necessidade de um perfil de atendimento, de chegada, né, mas a gente sabe que hoje o hospital, ele é uma porta de grande, de uma grande demanda de urgência e emergência. Pela sua dinamicidade e resolutividade, hoje ele está, em qualquer momento, pode chegar um paciente com dor precordial e entrar na frente dos que estão esperando. Mas esses que estão esperando, eles podem se tornar uma situação de urgência e emergência. É para isso que a classificação de risco vai estar, de acolhimento, a classificação de risco vai estar nessa filosofia, tratando desses pacientes, dando prioridade na sua prioridade de atendimento. Resumindo, adequar, melhorar sem onerar. Exatamente, é a nossa finalidade. É apenas reorganizar o serviço de forma que não ocasiona nenhuma despesa para o Estado, mas sim melhorar para a gestão e o nosso principal objetivo. É dar um feedback, melhorar a nossa assistência para os nossos usuários. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, diretor. Aqui foram as palavras do diretor, nós vamos encerrar por aqui. E você sabe, o Hospital Tibernones IJC 24 horas com você.